Oi meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Divinas Receitas e hoje eu vou preparar um delicioso talharim com molho de carne, um molho bem suculento que vocês vão amar essa receita. Então fiquem comigo até o final do vídeo e vamos lá para a nossa receita. Para começar a nossa receita eu tenho aqui 300 gramas de patinho cortado em cubinhos que a gente vai refogar. Eu estou usando patinho mas você pode usar a carne que você tiver aí, a carne da sua preferência. Na panela de pressão, já liguei o fogo, vamos colocar uma colher de sopa de manteiga. E vou colocar um fiozinho de azeite para a manteiga não queimar. Vamos esperar ela derreter aqui. E vamos colocar a carne para estar fritando aqui nessa manteiga. Ainda não coloquei tempero na carne, agora nós vamos esperar ela fritar e já volto. Faz 8 minutos que está fritando aqui os cubinhos de carne. Já fritou. Vou acrescentar 2 dentes de alho maco picadinho. Vamos acrescentar 1 cebola picadinha. Vamos mexer bem. 1 colher de chá de sal. Vou acrescentar aqui 1 pitada de pimenta calabresa. Eu tenho aqui ervas finas. Você pode pôr ervas finas ou pode pôr orégano. Vamos acrescentar aqui extrato de tomate. Eu vou pôr 1 colher de extrato de tomate. Eu vou pôr um pouco mais. 1 2 colher de extrato de tomate. Vamos misturar. E vamos colocar aqui água aos poucos. Não vamos pôr muita água não. Suficiente para cozinhar a carne. Eu tenho 3 tomate picado que eu já ia esquecendo de colocar. Vamos misturar. Vamos misturar. E vamos tampar. A carne ficou pronta. Ficou por 15 minutos aqui fervendo na pressão. Já está macia. Se você destampar a panela e a carne estiver ainda um pouquinho dura, você tampa de novo. Deixa mais um pouquinho. Já conferiu o sal? Está bom já. Só vou acrescentar aqui cheiro verde. E vamos reservar. Tem uma panela aqui com água. Já está fervendo. Começando a ferver. Vou pôr uma colher de sal. Uma colher de sopa de sal. Eu coloco só o sal. Eu não coloco o óleo. Vamos aguardar ela ferver. Para a gente colocar o macarrão. A água já está fervendo. E eu tenho aqui um pacote de macarrão. É talharinho. Que a gente vai estar colocando aqui para cozinhar. Com um garfo, vamos misturar o macarrão. Até ele se soltar. E vamos esperar ele ferver de 8 a 10 minutos. De vez em quando vem, dá uma mexida para ele não cozinhar tudo grudado. Para ele espalhar bem assim, para ficar bem soltinho. O macarrão está cozido. Vamos desligar. Faz uns 9 minutos que está cozinhando. Mas ele está al dente. Vamos escorrer. Eu não gosto muito de colocar água fria para parar o cozimento, não. Então nós vamos despejar ele aqui na panela novamente. Eu vou dar uma aquecida no molho, porque ele já esfriou. Enquanto eu cozinhei o macarrão, o molho deu uma esfriadinha. Eu vou aquecer ele, para jogar ele bem quentinho aqui no macarrão. Nós vamos acrescentar uma colherzinha de açúcar, uma colherzinha de chá, para quebrar a acidez do molho. Vamos desligar. E vamos acrescentar o molho no macarrão. E vamos misturar, para envolver o macarrão nesse molho. A receita está pronta, gente. Olha que delícia que ficou o nosso talharim com carne. E agora vem comigo, gente, experimentar essa delícia desse talharim. Um queijinho ralado, para ficar mais delicioso. Se você não gostar, gente, não coloque. Mas eu amo. Olha que maravilha de prato. Olha que macarrão delicioso. Então vamos experimentar, gente. Gente, está super, hiper gostoso esse macarrão. Uma delícia, gente. Façam aí. Esse macarrão, gente, é ótimo para você estar preparando. E qualquer dia da semana, domingo principalmente, é uma delícia, gente. Para você estar servindo aí para os seus convidados, sua família. E essa foi minha sugestão de hoje, talharim com molho de carne. E se você gostou do vídeo, curte, comente aqui embaixo, que eu leio todos os comentários e compartilha. Combinado, meus amores? Beijão para todos. Amo vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto